E o primeiro pedaço vai ser para vocês, meus queridos inscritos. Eu gostaria de estar dando um abraço bem apertado em cada um de vocês, por curtir, compartilhar e gostar dos nossos vídeos. Cada mensagem linda que eu recebo, que serve de motivação para mim, tá? Então agora eu vou cortar o pedaço para vocês. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, com nós está tudo bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, esperado por todos nós, gente. Para quem acompanha aqui o canal desde o início, sabe como foi difícil essa nossa luta para alcançar os mil inscritos. E o vídeo de hoje vai ser a comemoração, gente. Nossa, muita gratidão no meu coração. Grata a Deus por me dar forças e condições para chegar até aqui. E sem vocês, nada disso seria possível. Eu quero agradecer cada um, tá? Deus abençoe poderosamente sua vida, da sua família. Muito obrigada por curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Você sempre dando força, me animando. O canal aqui é para motivar, dona de casa, vocês aí, né? Mas são vocês que sempre estão me dando dicas, me motivando, me alegrando. Então eu quero agradecer de todo o meu coração. Gente, passa um filme na nossa cabeça de tudo que passou desde o início do canal. Eu não sabia pegar o celular direito para gravar, eu não sabia posicionar a câmera, gravar um ângulo que ficasse legal. Eu sempre estou estudando, aprendendo cada dia. Tenho muito que aprender ainda, né? Passo horas editando. Vocês acreditam que o meu primeiro vídeo eu demorei 12 horas para editar? Isso mesmo, gente. A gente aprende tudo aos pouquinhos, mas Deus vai dando nossa força, né? Para a gente não desistir e não desanimar. E eu estou muito grata por isso tudo. Vamos então comemorar, porque é muito bom, gente. Eu não vou falar muito, não, para não me emocionar, né? Mas vou falar para vocês dos primeiros vídeos, que foi bem difícil até hoje. É bem difícil gravar, porque vocês sabem a minha dificuldade de rotina de dona de casa, trabalhando home office. Então é bem corrido, né? O meu dia a dia. Mas eu gravo para vocês, para poder animar vocês aí do outro lado. Tem o vídeo da cortina de TNT, que está aqui, ó. Aqui atrás, mostrando aqui para vocês como foi difícil gravar esse vídeo. E graças a Deus está sendo bem recomendado aqui na plataforma. Tem o vídeo também de cera automotiva, né? Que eu passei nas bancadas aqui para deixar a linha brilhando. Foi muito bom também gravar esse vídeo. Tem o vídeo do chocotone, gente. Foi ano passado. Vocês acreditam que eu fui assar o chocotone e liguei a resistência de baixo e a de cima e queimou o chocotone, gente? Eu não desisti, né? Eu gravei tudo de novo. Então quem chega aqui no canal acha que os vídeos foram fáceis de fazer, fáceis de gravar e editar. Mas não, gente. Tem muita luta, muitos ferrengues por trás. Mas eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei, toda a minha evolução. Vou deixar também passando um clipe para vocês dos vídeos, né? Dos primeiros vídeos aqui no Curapox. Mas eu não sei como que é aí na sua revinha. Eu separei quatro bolinhas. Para não ficar dúvida. Que não gasta nada, né? Dá para a gente motivar a vender esse vídeo e inspirar vocês aí a fazer mudanças aí no celular. Tá bom? Um grande beijo. E tinha incrível. Fala aí, Kevin. É chocotone. Que delícia. Falta apenas 13 dias para o Natal, gente. Dá tempo para vocês fazerem aí na sua casa. Você está entendendo também? Beleza. Então, o próximo ingrediente é... É a cera que eu tenho é cera de carro. Olha. Está super brilhante. Cagou o cabelo. Dá oi, Sabrina. Oi. Olha aqui para a mamãe. É muito bom ser criança, né? Dá oi, pessoal. Oi. Dicas domésticas, motivação de limpeza, faxina e tudo relativo ao nosso lar, tá? Gravo também vlogos, passeios com as crianças. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, caiu aqui de paraquedas e não se inscreveu ainda, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. O pessoal arruma um tempinho horário de almoço. para poder lavar eles. Aí ficou assim a cozinha. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Que gostoso, né? Acordar bem cedinho, organizar nossa casa, fazer um bolinho ainda, né? É muito gostoso. Eu faço com muito amor e carinho. Eu amo cuidar do meu lar, dos meus filhos. E, gente, vai ser no sítio dos meus pais. Vai ser simples, mas de todo coração Quero fazer coxinha, inclusive já fiz a massa e o recheio Vou mostrar pra vocês Tem receita completa aqui no nosso canal Vou deixar o link na descrição Pra depois vocês assistirem esse vídeo Vocês pegarem o passo a passo lá, tá? Anotar tudo e fazer essa deliciosa coxinha Gente, é sucesso Vou fazer também o bolo, vou decorar A massa vai ser a mesma que eu sempre faço aqui Uma massa fácil e básica de chocolate Vocês que são novos aqui no canal Gostam dos nossos vídeos e não se inscreveu ainda Te convido a se inscrever Gente, tem uma playlist aqui no canal Com vários vídeos, várias receitas Vlogs, rotina do lar Compras da semana, compras no supermercado Então, te convido a se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Pra sempre que eu estiver postando novos vídeos Vocês receberem em primeira mão E compartilhe, gente, os nossos vídeos Curte bastante Deixam comentários Que eu vou amar responder cada um de vocês Aqui já tá a massa da coxinha, gente Que eu já mexi bem Já tá no ponto certo pra fazer a coxinha E aqui tá o recheio Aí eu coloquei azeitonas Piquei ela direitinho Coloquei cheiro verde Coloquei frango desfiado Milho verde E os temperinhos que eu gosto bastante Coloquei também chimichurri Pra deixar mais saboroso ainda o recheio Música 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 Por aqui Ontem foi quinta-feira, gente E eu fiz as coxinhas Não mostrei pra vocês o passo a passo Porque já tem aqui no canal Receitinha, né? Eu mostrei o passo a passo Num vídeo específico Agora é sete horas da manhã Levantei bem cedinho O Ju já foi pra escola E já organizei aqui os ingredientes Pra gente fazer o bolo de chocolate Gente, eu quero decorar esse bolo Tô super animada Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Como que eu vou fazer Pra ele ficar lindo Eu espero que ele fique lindo, né? Essa receitinha de bolo de chocolate Também já tem receita aqui no canal Mas como é super fácil Bem tranquilo Eu vou mostrar pra vocês novamente, tá bom? Eu não sei se eu vou fazer duas receitas Eu vou mostrar pra vocês Os ingredientes de apenas uma receita, tá? Mas provavelmente eu devo fazer duas formas Porque eu quero fazer bolos de camadas Então eu vou mostrar pra vocês Adoro os ingredientes Os ingredientes estão aqui na bancada Eu vou mostrar pra vocês Que nós vamos precisar De uma xícara de açúcar cristal Uma xícara de nescau Mas aí a quantidade é a gosto, tá? Duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara de leite integral Duas colheres de sopa de margarina Minha é com sal, tá gente? Eu faço dos dois jeitos Com sal, sem sal, não tem problema Três ovos inteiros E uma colher de sopa de fermento Fermento químico em pó Aqui eu já untei o tabuleiro Com margarina e enfarinhei E aqui eu já separei, né? A bacia, o fuê e a espátula, né? O pão duro Então eu vou começar a fazer aqui A massa para o nosso bolo Vou começar colocando os ovos Açúcar cristal Vou dar uma misturadinha aqui E logo já colocar a margarina Margarina Vou batendo aqui a margarina com os ovos E a açúcar Bati bem Agora eu vou colocar a farinha de trigo O nescau E o leite Vou misturar tudo Facinho demais essa receita de bolo, né, gente? Nossa, eu gosto demais Porque é uma massa bem gostosa Fica bem fofinho o bolo Já misturei bem Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó A tampinha, gente, equivale a uma colher de sopa, tá? Agora eu vou mexendo suavemente Por isso que tem que colocar o fermento por último Porque tem que mexer bem devagar Vou passar para a forma untada Eu gosto demais dessa espátula, gente Chama de pão duro Porque consegue pegar todos os ingredientes, né? Toda a massa do bolo aqui E passar para a forma É muito bom Pré-aquecer o forno por 10 minutos a 180 graus, tá? Aí eu já pré-aqueci Vou colocar aqui no meu forno, gente Fica por 30 minutos mais ou menos Aí vai depender da temperatura do seu forno, né? O meu forno é elétrico Prontinho As duas formas de bolo Agora eu vou colocar para assar Vou começar a fazer o recheio do bolo E vou mostrar para vocês os ingredientes, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo Os ingredientes completos para fazer o bolo, tá? E também fazer o recheio A cobertura Três caixinhas de creme de leite de 200 gramas Uma caixa de 200 gramas de chocolate em pó solúvel O meu é 70%, mas vocês podem usar de 50% também E três caixinhas de leite condensado de 395 gramas A minha marca aqui é Piracanjuba Mas vocês podem usar da sua preferência Nós vamos colocar esses ingredientes na panela Eu já até separei aqui Para poder já fazer o recheio A quantidade aqui, gente Eu vou colocando De acordo que eu ver como que vai ficar o brigadeiro, tá? Se ele ficar clarinho Eu vou colocando mais Mas eu acredito que eu vou usar quase a quantidade toda Quase 200 gramas de chocolate em pó, tá? Porque eu gosto do brigadeiro bem escuro No fogo desligado Eu vou colocar O leite condensado, tá? As três caixinhas E nesse brigadeiro, gente Não vai manteiga, tá? Porque já vai o creme de leite Como o creme de leite Já tem gordura Aí não precisa de manteiga Eu deixo para colocar O creme de leite E por último Eu vou colocando o chocolate agora E misturando aqui Para não empelotar Tudo com fogo desligado, gente Agora eu vou ligar o fogo, gente Porque eu já dissolvi aqui O chocolate em pó No leite condensado, tá? E vou colocar agora O creme de leite Vou mexer até Dar o ponto do brigadeiro E daqui a pouquinho Eu mostro para vocês Como que eu vou deixar Qual a consistência ideal, tá? Para o recheio Gente, já está no ponto, tá? O ponto é assim, ó Quando eu coloco a colher Levanto E não desmancha aqui, ó Já é o ponto Então Se fosse ponto de brigadeiro Eu ia esperar esprender da panela Mas como não é um recheio Tem que ficar nessa consistência aqui, ó Quando eu levanto O recheio Ele não desfaz aqui embaixo, ó Agora eu vou desligar o fogo Assim que desliguei o fogo Eu transferi para essa vasilha aqui De plástico Porque não pode deixar na panela, tá, gente? Mesmo com o fogo desligado Tem perigo de queimar Então já transferi para essa vasilha Coloquei plástico filme Em contato aqui com o recheio Para não formar película Isso é muito importante, tá? Para poder deixar o recheio Da consistência que a gente quer Com o bolo assadinho Eu já cortei aqui com a linha E gostaria de mostrar para vocês Essa técnica que eu uso Eu corto com a faca aqui, ó Esse aqui é o bolo de uma forma, né? Vem com a faca aqui no meio dele Com a faca, o início Depois pego uma linha Linha de costura mesmo, gente E vou passando aqui, ó Ah, gente, é só ir passando a linha Aqui, ó E cortando Prontinho, já cortei o bolo Agora vou mostrar para vocês Que ficou em três partes O outro Eu já tinha cortado, tá? Aí ficou assim O recheio Vou mostrar para vocês Que tirando o plástico filme Não gruda nada Olha que legal, gente Muito bom, né? Aí o recheio Eu vou reservar aqui do lado Para mostrar para vocês Eu nem lavei a forma, não Assim que eu desenformei o bolo Eu já coloquei um plástico filme aqui Para ajudar na hora de desenformar o bolo, né? Eu vou colocar agora a primeira camada E vou vir regando com leite e nescau Aí eu gosto do bolo bem molhadinho Aqui eu já vou vir com recheio, tá? Eu vou dividir aqui Para ficar mais ou menos igual Já coloquei o primeiro recheio Aí agora eu vou vir com outra camada de bolo Vou regar bem aqui Com leite e nescau Vou fazer na sequência Agora eu vou vir com o recheio novamente Vou vir com a terceira camada, gente Vou virar desse lado aqui Para ficar melhor para mim regar Vou só acertar ele aqui E vou vir regar com o restante Que sobrou do leite de nescau Vai ficar bem molhadinho aqui Nosso bolo Prontinho, gente Agora já passado o recheio E molhadinho o bolo Eu vou levar ao congelador Por aproximadamente 40 minutos, tá bom? Sobrou o recheio aqui Eu vou deixar para as crianças Poderem comer Elas estavam querendo experimentar desse recheio Então vou deixar aqui esse restante Feito isso Aí eu passo o plástico filme aqui por cima Para poder levar na geladeira Aí eu vou levar no congelador Por aproximadamente 40 minutos, tá? Depois de bem embaladinho assim, ó Vou começar a fazer a decoração do nosso bolo Aqui, gente Eu comprei uma barra de chocolate confeiteiro Da marca Harold Foi a única que eu encontrei lá na loja Porque eu queria branco Para poder tingir, tá? Aí eu vou mostrar para vocês Que eu já cortei o chocolate E já derreti no micro-ondas Eu derreto de 30 em 30 segundos, né? Até derreter completamente o nosso chocolate Aqui já está bem derretidinho Aí eu vou mostrar para vocês Que eu comprei esse corante aqui Tem que ficar de olho, gente Que tem que estar escrito aqui Que é corante alimentício para chocolate, tá? Não pode ser corante líquido Esse é em gel Tem que ser desse tipo aqui, gente E tem que estar especificado Ideal para chocolate, tá? Aí está escrito aqui Então esse aqui dá certo Eu comprei na cor rosa, gente Eu queria na cor Entre lilás e rosa, né? Que é o tema do nosso canal Mas eu não achei E não vou tentar também fazer a cor parecida Porque eu acho que não vai dar certo Agora eu vou pingando aqui aos poucos Até ficar na tonalidade desejada Vou pingando e mexendo Aí ficou nessa tonalidade aqui, gente Eu não vou colocar mais, não Para não sair do tom que eu quero, tá? Aí agora Eu cortei esse papel manteiga Um pouco acima da altura do nosso bolo E vou fazer agora as decorações Com chocolate derretido Uma colher de sopa Nós vamos colocar ela cheia Vamos colocar aqui no papel Papel manteiga E com as costas da colher, gente Nós vamos puxar aqui, ó Agora eu vou vir fazendo todos Porque eu vou colocar no congelador E depois que tiver bem durinho Nós vamos decorar a lateral do nosso bolo Para não sair do nosso bolo Para não sair do nosso bolo Eu já estou com o meu caminho Prontinho, gente! Agora eu vou levar no congelador Gente, mostra os bastidores aqui para vocês Olha quem já comeu todo o recheio do bolo Brincadeira, gente Já comeu tudo, não Só um pouquinho, né, Sabrina? Mamãe já recheou o bolo A felicidade dela Amo o chocolate, gente Dá oi, Sabrina! Oi! Oi! Já cheio de ela! Comeu todo o chocolate? Aí! Eu vou dar o bolo Vocês entenderam, né, gente? O que ela falou, né? Tudo! Comeu tudo! Manda beijo agora Com essa boca toda suja Manda assim, ó Beijo, gente! Vou começar a bater o chantilly Eu vou usar a batedeira E eu comprei Apenas 200 ml, tá? De chantilly Dessa marca aqui, gente Já bati o chantilly Aí ficou nessa consistência aqui Eu vou adoçar com leite condensado Eu deixei reservado um pouco do leite condensado, né? Que eu fiz o recheio E agora eu vou colocar aqui Vou colocar o leite condensado Pra adoçar e pra hidratar Pra ele ficar na consistência ideal Vou colocar mais uma colherinha Estava editando aqui o vídeo pra vocês, gente E vi que ia ficar um vídeo enorme Então resolvi dividir em duas partes Inclusive, me emocionei bastante Editando esse vídeo Gente, que vídeo especial Nossa, como é lindo e gratificante Só tenho que agradecer a Deus Eu não vou me cansar de agradecer, né? A Deus e a todos vocês Então, gente No vídeo de hoje Eu mostrei pra vocês um trailer, né? Um breve trailer De quatro minutos De vídeos especiais aqui no nosso canal Alguns momentos, né? Porque graças a Deus Já temos mais de 160 vídeos Aqui no nosso canal Então, eu gravei esse trailer Pra relembrar momentos, né? Do nosso canal Então, estou muito feliz Porque Por mais que foi difícil, né? A criação dos vídeos Isso me emociona muito Porque Eu dediquei ao máximo, né? Fiz tudo o que eu pude No meu alcance Pra gravar esses vídeos pra vocês Gente, eu já chorei tanto Mas tanto Eu até postei lá no stories do Instagram Se você não me segue por lá Me segue lá também, gente Lá eu posto tudo em tempo real, tá? Eu amo compartilhar a minha rotina De dona de casa por lá também Passa a passo Passa a passo De como fazer a massa de bolo De chocolate Bem fofinha O recheio O chantilly, né? Eu bati o chantilly Adocei com leite condensado O chocolate As pétalas de chocolate Como fazer Então, gente Eu estou muito orgulhosa de mim, né? Porque eu consegui fazer esse bolo E ficou melhor do que eu imaginava, gente Melhor do que eu sonhava Então, isso tudo é amor, né? Quando a gente coloca amor E sentimentos Em tudo que a gente faz Fica maravilhoso Independente de você ter condições ou não Então, gente É isso Vou esperar vocês na parte 2, tá? Desse vídeo bem especial Bem divertido Eu comemorei com a minha família E com todos vocês Nossa Me emocionei bastante, gente Programei O nosso vídeo Parte 2 No dia 2 de junho de 2022 Meio dia, gente Então, espero vocês também Pra assistir Essa segunda parte Que tá bem divertido Bem legal Bem descontraído Tem várias partes Que eu fiz questão de não cortar Pra você sentir bem pertinho de nós Então, é isso, gente Muito obrigada por eu ter assistido Esse vídeo até aqui Se você não é inscrito ainda No nosso canal Te convido a se inscrever, tá? Ativar o sininho de notificação Pra sempre que eu postar novos vídeos Vocês receberem em primeira mão Deus abençoe você E toda a sua família Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho